Foi na sezão específica que ele ficou free? É, porque o jogo não era de graça, não. Vê a Juno, boneca nova do Overwatch. Ela é muito lindinha. Administrando o auxílio. Ué, a dubladora dela é a... A dubladora da Zoe? Ou é a da Nami? É a dubladora da Nami? É a voz da Michelle? Não é possível. É a voz da Michelle? Nem fudendo. Eu confundo muito a voz das duas. Não é possível. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, isso aqui não é verdade. Não, não. Um passo de cada vez. Mano, a dubladora da Nami tá dublando outro suporte, velho. Tô pronta pra causar problemas. Administrando... Porque não seria possível. Porque ela dubla a Nami. Eu comecei a jogar logo por causa da Nami. Eu adoro a Michelle. Já joguei com a Michelle, já entrevistei ela. E tipo, a Juno é suporte e... Eu até comentei ontem que eu tava muito desanimada do Overwatch. E a Juno seria a minha última cartada com o jogo. Minha última tentativa. Mano, que coincidência, velho. Nossa, que coincidência. Não é possível, velho. Pera. Ela usou a subzinha. Por isso, ela é muito linda. Ela voa! Caralho, que cuzão, brother. Nossa, mas ela tem um cuzão, viu? Olha o tanto... Car... Ai, ela tem torrinha! Ela tem uma torra! Igual a zero. Tô mirando em você. Calma aí. Caralho, que da hora! A torrinha dela cura! Não! Mano, eu sempre quis um boneco que tivesse uma torrinha que cura. Mano, é muitas informações juntas ao mesmo tempo. Meu cérebro tá doendo. Eu não consigo acreditar, velho! Ameaça neutralizada. Mano, eu amei ela! Caralho! Ai, eu vou chorar. Valeu pela ajuda. Só! Ah! Ameaça neutralizada. A Hilary é assim? Ah, mas a Hilary tem a torre dela, mas a torre dela é meio... É, né? Vamos! A luta não acabou. Aro turbo lançado. Ah. Velocidade máxima! Como que é? Aro turbo lançado. Caralho, que da hora o clipe, mano. O que que isso faz, velho? Isso é um skill. Mano, eu não consigo acreditar que a Michelle dubla essa boneca, velho. Só da Moon Speed, tá? Velocidade máxima! Vamos. Vem provar um pouco disso! Bloqueio do vetor de satélite. Bem-vindos à órbita! Tá, mas esse raio... O raio é contínuo? Agora sim, hein? Pera, o que que esse raio faz? Ele cura e dá dano? Caralho! Bem-vindos à órbita! Ácido desempenho! Agora sim, hein? Caramba! Se preparem, porque aí vou eu. Nenhum sinal de vida inimiga detectada. Ela é muito linda. Se preparem, porque aí vou eu. E bufa também, porque o povo tá azul. Agora sim! Eu amei, ela é muito linda. Ela é muito linda. Vida inimiga detectada. Mulher! E se essa temporada tiver o tema... De... De ET? E... Porque tem uma espaçonave aqui, um meteoro. Ah, não. Não, 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 não. Já teve? Não, mas... Eu sei que já teve. Mas assim... Igual é... Pera aí. Nesse estilo aqui, ó. Nesse estilo aqui, ó. É que tem um nome pra isso aqui. Eu não sei o nome desse estilo aqui. Tipo, é ET... ET palhaçado, sabe? Não ET... É, tipo, Space Groove, entendeu? Não é... Não é ET, tipo... Monstros e sério, entendeu? Eu sei que já teve. Mas é uma coisa meio palhacento, entendeu? Meio caricato. Igual tá aqui, entendeu? É um retroespacial. Exato, exato. Uma Vibe Aliens anos 80. Exato. Um ET galhofa, entendeu? Igual tá aqui essa nave espacial. Imagina. É, igual o Marciano. Eu sempre que dou o exemplo do Marciano. Mas é que... Vocês são muito jovens, né? Eu acho que vocês nem sabem quem é o Marciano. Mano, ela é muito linda. Eu amei ela. Mulher, como é que pode, né? A menina, ela é um astronauta. Tem todo esse negócio de ET que eu amo. Ela tem duas torrinhas. É a Michelle que dubla. Como alguém não sabe quem é Marciano... É Marciano. Mulher, tem muita gente que é muito nova que não faz ideia quem é Marciano. Juro, eu tô... Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar. Eu acho que a Brisa te ouviu no lance da última cartada. Mulher, eu tava tão animada pra essa boneca. Cara, eu falo o tempo inteiro pra vocês. O meu hype, ele não erra. O Mulher, ele não erra. Ele não erra. Ele não erra. Eu tava muito, muito hypada pra essa boneca. Muito, muito. Com a sua nota dela... Ai, Mulher, vem desse trailer aqui. Sei lá, eu não consigo nem dizer. E a gente vai jogar ela no final de semana, tá? Ela vai estar no final de semana pra teste no Overwatch. A gente vai jogar. Acho que a partir do dia 19. No caso, hoje. No caso, hoje. Acho que não vai estar aberto agora, né? Na live de hoje, sexta-feira, eu testo ela. Nossa, eu tô, tipo... Ai, véi. Ai, eu não tô acreditando. Eu tô muito... Mano, vocês não têm ideia. Eu tô tão feliz da Michelle estar dublando ela. Tô tão feliz da Michelle estar dublando ela. É, amanhã à tarde. Normalmente, acho que as coisas do Overwatch devem chegar, tipo... Normalmente, chega duas, três horas da tarde. A Michelle deve estar muito feliz. Tipo assim, eu não tô nem tão feliz pra ela ter dublar essa boneca. Eu tô feliz por ela. Sabe? Eu gosto muito da Michelle. Muito da Michelle. E eu amei ela ter uma subzinha. Ela é muito... E ela é muito linda, a boneca é muito bonita. Ai, eu sou... Sim, combinam muito com a boneca, a voz dela. Ai, véi. Sim, ela tem uma luazinha no cabelo. Aqui, né? Ai, eu gostei muito dela. Eu gostei muito dela. Eu gostei muito dela. Eu gostei muito dela. E aí, eu gostei muito do que eu gostei muito do que eu gostei 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 do que eu Obrigado.